Agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura de uma turma do Instituto Rio Branco. O evento faz parte da comemoração ao Dia do Diplomata, celebrado em 20 de abril. Quem acompanhou toda a cerimônia está lá no Itamaraty, é o repórter Paulo LaSálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A turma 2012-2014 do Instituto Rio Branco teve 30 alunos e alunas formados. Os 12 estrangeiros também participaram do curso. O homenageado foi o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que há 20 anos assumia a presidência do país sul-africano. Tanto lá quanto aqui, uma herança foi apontada como presente nos dois lados do Atlântico, o racismo. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a ministra Luisa Bairros, afirmou que a discriminação é vista hoje como fundamental no processo para obter uma democracia no Brasil. Já o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, defendeu que no Itamaraty não existe hoje mais discriminações ou assédios de qualquer natureza. E também afirmou que os diplomatas são aqueles que vão dar voz ao Brasil no exterior, vão representar o Brasil no mundo. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu que a escolha de Mandela também representa os 300 anos que os brasileiros viveram de opressão aqui no país. E que por muito tempo o Brasil lutou para ser democrático. E agora coloca em prática uma outra luta. Lutamos para tornar esse país um país democrático. Agora estamos lutando para tornar esse país um país mais inclusivo, mais igual, com maior distribuição de renda. Uma nação que os brasileiros todos possam se reconhecer. E nesse aspecto torno a reiterar a questão da desigualdade racial é uma questão central para a construção de uma verdadeira democracia e de uma verdadeira nação desenvolvida e rica. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que os diplomatas formados hoje aqui no Itamaraty vão representar um Brasil que se modificou no mundo e passou a respeitar o povo ao combater a fome e a pobreza. Voltamos com você no estúdio, Renata.